Corvos começa, DJ, trepisada E aí família, cadê aquela mãozinha pro alto? Não deixa essa energia cair não Tamo chegando nas finais, vamo que vamo Bota a mãozinha pro alto Bota a mãozinha pro alto E o que? E o que? E o que? E faz a pose Olha o flash Mata esse cara Mata esse cara no E faz a pose Olha o flash Mata esse cara E mata esse cara E vem no Vum, 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 vum Bata ele carai E a central carai Cê tá ligado que eu faço assim Que hoje eu rimo pra esse povo Já que eu sou o Corvos Eu vou matá-lo com esse MC que tá morto E vou me alimentar Cê tá ligado meu mano que é diferente Que hoje eu vi só pra picar As ideias dentro da minha mente E você tá ligado meu mano De nada de você vai sobrar E hoje cê tá ligado mano que eu já vou te matar Cê tá ligado meu mano Essa aqui que é a cena Já que eu sou o Corvos Eu mato esse MC e hoje nem dá pena Olha o seu Otário cê tá ligado parceiro Que você só mandou um papo tanto Essa é a parada meu parceiro Minha mãe me ensinou que é pecado Batei em cachorro morto Só vou brincar contigo Essa aqui é a parada Cê tá ligado mano que agora eu faço free Te ensinei agora como o MC Agora que aprendeu cê pode voar sem sair daqui E o beatbox Essa é a escota Cê tá ligado eu faço acabando a revolta Essa é a parada meu parceiro Cê é capacho Ô meu aprendiz Cê vai aprender a subir lá de baixo Mas aí cê tá ligado mano Que nas rimas das antigas E você é menor ralé Junto comigo hoje não ao zé Mas hoje cê acaba parando no meu pé Fazer a dose Não sai da luz Que cê não foge do foco da câmera Vocês ouviram Vocês decidem Barulho para Corvos Barulho para Guaxa 1 a 0 Guaxa Guaxa terminou Guaxa volta DJ quando você quiser Aperta o play E sort Vai lá Guaxa Pergunta da camisa com o olho Estopado na meia O titano e o but de mil Mais uma pergunta camisa com o olho Estopado na meia O titano e o but de mil Passa em cara no trio Mais uma Passa em cara no trio E vem no ô Ô ô ô Bota ele cara Bota ele cara É central cara É central cara Pô 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 Eu não tô show Cê tá ligado que agora Cê toma uma lá de flow Só que parceiro cê tá ligado que agora Você tá no quase enquanto eu Sou jogador de alta fase Você é o jogador de base Só que fica nisso Não tenho compromisso Cê tá ligado que agora Bom tomo comigo Tá no precipício Posso travar Mas cê tá ligado parceiro que agora Que eu vou assim É porque eu tô travando Tô absorvendo de tu Que tu é mó ruim Eu sou como esponja Absorvo tudo a minha volta Mas como sempre eu tô em tona Faço tudo na escota Eu termino o verso Pode crer Essa é verdade Sem mistério Pode remate Mandeve sem mistério Cê tá ligado meu mano Que eu faço assim Que eu faço assim O B de volta Te mata o facinho Cê tá ligado meu mano Que esse é o fone Vou matar esse morto aqui Porque hoje o corvo Tá com fome E aí produção Passa Foi fraco Vocês que mandam Faltou 50 centavos Faltou 50 centavos Minha família Temos mais Vocês tem mais Pra dar aí É terceiro ano Ou não é Terceiro 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 Não vai acostumar Não que no mês que vem Não vai ter essas mamatinhas Não viu Quem começa Corvos Bate e volta Corvos na voz DJ Aperta e sorta Nós Vai morrer ou vai matar Só que eu faço assim Cê tá ligado que eu Iba até amanhã Você até falou que é meu pai Só que eu faço Que é de fato Cê tá ligado meu mano Eu ativo o charitão Você é meu pai Eu sou o Zeus Então hoje eu mato esse titã Cê tá ligado Só que é com a turinha Então se contenha Cê tá ligado meu mano Já que você Quer então ver Cê tá ligado meu mano Que agora Eu vou falar Já que você tá Tua blusa Sustenta as suas palavras Hoje você vai se sentar Você tá Essa parada parceiro Por isso que eu vou Improvisando Cê ativa o charingão É que cê só garante Me copiando Por isso meu parceiro Cê tá ligado Olha só quem diria Você é o Kakashi Famoso ninja que copia Mas calma Que eu parto Cê tá ligado O kubid vai voltar E quando ele voltar Na sua cara Eu vou dropar Vou jogar versos Que cê nem vai saber Da onde veio Vai voltar pra sua carta Com o rosto cheguei cheio Só que eu tenho o charingão Cê tá ligado meu mano Que eu mano Cê tá ligado Você quer que eu ative os pones Ou sem Suzano Cê tá ligado meu mano Que agora não vou E pra esse mano Eu ativei o Mangekyou Cê ativou o Mangekyou Essa parada Só que não gostou Pode vir com Suzano Ou sem Que do mesmo jeito Cê apoiou Essa parada parceiro Por isso que agora É um assunto Que não tá pré fácil Olha só Cê pode fingir Suzano Se não fosse Se não fosse Fazer Só que cê tá ligado meu mano Mundo o anime Essa aqui que é o Jack Você tá ligado mano Que você É só o blefe Cê tá ligado meu mano E agora que faz Eu mudo o anime Pra te ganhar Ativo Gear 5 O Gear 5 Essa aqui Intermanda Parceiro Manda uma rima nova Não desanda E agora Quem tá na voz É o mano guacha Te ganhei Eu sou o Dex Só passando outra marcha Só passando outra marcha Tá ligado meu mano Que agora tô fazendo Isso aqui improvisando Cê tá ligado mano Anime é tipo lanche Então eu sou o Saitama Eu só te ganho com uma punch Cê é o Saitama Mas não é MC Cê fala de One Punch Man Só que agora é One Punch Free Que cê toma na sua lata Essa parada parceiro Olha só que Sem amor Eu sou o Goku Cê não ganha do estilo superior Caralho Falaram em japonês Pra mim eu não entendi nada Eu não peguei uma Uma referência Do que cês falaram Caralho mano Eu vou precisar assistir Naruto Eu não peguei nada Não entendi nada Foi bom Foi bom Que entende Naruto Foi legal Vocês que são naruteiros Vou ter que assistir tudo isso aí Deixa quieto Vou ficar sem entender Na próxima eu pego Aê Tá na mão de vocês Barulho para Corvos Barulho para Guaxa Corvos Guaxa Guaxa tá na próxima Passou da...